E é com grande alegria que hoje eu estou aqui fazendo a cobertura social da inauguração do quiosque Roseira Express na Avenida Jundiaí 553 Vamos entrar e conferir esse coquetel, falar com os proprietários a Mônica e o César e também com a Dona Laurinda que foi fundadora, não é? Lá no Caxambu ela começou aqui o quiosque e continuando agora ampliando aqui um outro espaço na Avenida Jundiaí Vamos entrar e conferir esse coquetel E olha que felicidade poder estar aqui ao lado da Dona Laurinda que foi que começou tudo o quiosque da Roseira e hoje abrindo num outro espaço o César aqui é o neto, proprietário é três gerações aqui e a Mônica que é a filha, né? A gente vai conversar daqui a pouquinho E como que é pra senhora, né? Que começou ali com aquele quiosque pequenininho vendendo ali o pastelzinho Como é que é hoje todo esse crescimento? Com a uva, né? Depois que foi aumentando, né? Um espaço pequenininho É muito gratificante É muito, muito, muito grande Não tem nem o que falar Pra mim, só de ter eles ao meu lado aqui ajudando Pra mim é uma satisfação muito grande E a senhora põe a mão na massa mesmo, né? Eu gosto, eu gosto Eu gosto de ficar lá Eu gosto de ficar A gente, como se diz Vai pra mim que não faça nada Vai estar lá Vai estar lá É muito bom encontrar a senhora aqui E César, me conta um pouquinho, né? O quiosque da Roseira é tão conhecido no Caxambu E hoje nós estamos aqui nessa inauguração Mas vamos voltar pro pessoal Que ainda não conhece o quiosque da Roseira Que já foi várias vezes premiada A melhor coxinha de queijo Três anos consecutivos Em 2019, 2020 e 2021 Eleita a melhor coxinha de queijo de Jundiaí Parabéns, viu? E uma empresa familiar de sucesso E a gente sabe o quanto é difícil, não é? Hoje em dia É difícil já é uma empresa familiar E se mantém, então, muito mais, né? 35 anos aí de uma história Vamos contar um pouquinho aí? Porque tem muita gente também Que não é de Jundiaí Que não conhece a história Vamos ficar aqui pertinho do neto Começou com a dona Laurinda E o seu Jair, meus avós, né? Vendendo uva Antigamente eles mandavam pro Ceasa Mas daí Vai, passava por intermediários, tudo Daí tiveram a ideia de vender na frente do sítio Primeira pessoa a vender uva na rua Primeira, pioneira na venda Lá no Caxambu, né? No Caxambu No local onde é hoje o quiosque Isso, no mesmo local E daí montaram uma barraquinha de bambu, de lona E foi, vem com o tábua e a carriola E ali vendeu a uva rapidinho E daí virou um negócio, né? Falou, não, vamos... Aumentar Vamos aumentar, vamos melhorar Isso lá em 85 E de lá pra cá, daí aumentou Depois melhorou, fez de alvenaria Só que daí, no meio da entre safra da uva Eles tiveram a ideia de começar a vender outras frutas, né? Aí colocou Só que com o amadurecimento rápido das frutas O que que eles tiveram a ideia também? Ah, vamos congelar elas e fazer suco E daí começou a fazer suco, vitamino Salgado Salgado Daí veio o pastel E daí em 2013 A avó, em parceria com o Christian, com a Gisele Daí veio a coxinha E então a coxinha é de... Ali perto de 2010, 2013 É por aí, é por aí Aí veio a coxinha com... Que é o diferente, né? Ela é com massa de mandioca Ela é bem mais leve E daí ficou até 2017 Que daí a Mônica Que trabalhava na área bancária Minha tia, filha da dona Laurinda Também falou Ah, quero sair, mas quero continuar Mexendo com gente E foi onde o César entrou Daí a avó, a avó com a Mônica Falou, ah, você não quer vir com a gente Ajudar? Falei, claro Tanto que ela ainda se manteve na área financeira Mais um período Onde eu fiquei sozinho lá Ela ia à noite Ela, o Paulo O Paulo, o esposo dela Tinha um outro serviço A Valéria, minha esposa também Outro serviço E à noite eles iam lá ainda Vinha sozinha, né? Porque até que ela não ia sair do banco já E ela ficou mais dois anos No banco Aí por isso que eu falei Tem que ter alguém pra ajudar Aí que chamaram ele Que legal, né? E daí construiu o quiosque Roseira Que inaugurou em 2017 E lá Quem não conhece Vá conhecer lá E agora E agora aqui Mas é um espaço muito bonito O deck Tem coxinha Tem porções Suco Vitamina Pastel Sem contar que é um ambiente super agradável Familiar É muito gostoso A gente gravou esses dias lá E surgiu a ideia Que é o que nós vamos conversar com a Mônica De vir também Pra cá Pra região central de Jundiaí Na Avenida Jundiaí Pra você que trabalha aqui no centro Mora, né? Ter acesso também Uma coisa mais rápida Então nós vamos conferindo Esse coquetel de inauguração Quiosque Roseira Express A grande novidade Exclusiva aqui, hein? Muito obrigada Sucesso pra vocês E agradeço de coração A gente que agradece aqui vocês Muito obrigado Obrigado E ao meu lado a querida Mônica Uma simpatia Bom, a família inteira Fico muito feliz pelo carinho Que vocês sempre me recebem E mostrar essa grande novidade Pro meu público A inauguração do Quiosque Roseira Express Aqui na Avenida Jundiaí 553? 553 Muito obrigada Muito bem-vinda É um prazer Sempre receber você Enfim Muito bem-vindos E essa grande novidade, né? Porque vocês estão no Caxambu Há muitos anos Logicamente eles continuam lá Mas essa ideia De aproximar pra região central Trazer uma proposta Logicamente muita coisa Aqui na decoração Remete ao quiosque Né? Mas como que foi essa ideia? Como é que surgiu Mônica? É, essa ideia ela veio Pra trazer pra região central mesmo Já que nós estamos Numa região mais afastada, né? Da região central O quiosque Roseira lá É um lugar mais amplo Enfim Que recebe as pessoas Pra elas ficarem Elas podem ficar horas lá, né? Aqui vai ser uma versão Mais rápida Um express mesmo Pras pessoas que estão No dia a dia Circulando Trabalho, né? Sim E trazer, né? Essa Um pouco desse amor Que a gente tem, né? Do nosso sabor Da nossa qualidade Pra região central Essa foi a ideia E se instalar aqui, né? Na Avenida Jundiaí É muito legal isso É, realmente É o que a Mônica falou É um pouco diferente Do espaço que eles têm lá Mas ao mesmo tempo Proporcionar Pra quem tá nessa região central Trabalhando Não deixar de experimentar Mas com a mesma qualidade, gente A mesma tradição A mesma qualidade Então a mesma coxinha Que você come lá Vai comer aqui Então vamos falar Aqui, logicamente Hoje é a inauguração Eles tiveram que ir aí Dar uma modificada No espaço Mas vão ter locais Pra sentar Cabem 24 pessoas É isso? São 24 pessoas sentadas Isso mesmo É Vai ter um lanchinho rápido Comer Dá Dá tempo Tranquilo Vai estar bem acomodado Sim E o que vocês vão estar vendendo Aqui? Eu sei que tem várias Novidades aí, né? É Diferente de lá Aqui A novidade Nós vamos ter a coxinha A mini coxinha No copo Então Vai estar Servindo essa mini coxinha Tem os frangos Lá nós temos as porções de frango Aqui as porções vão ser Combos Então combos individuais Que vai O coxinha É O frango da avó com polenta O frango da avó com batata O frango da avó com mandioca Em porções menores Em porções menores Individuais Isso E pro delivery A gente vai ter as porções grandes As porções Igual Exatamente Pra delivery Então aqui vai funcionar Delivery também 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 Isso Super novidade Ou a pessoa pode comer aqui Ou pedir na sua casa Isso mesmo Porque aqui a gente consegue Atingir um raio maior Do que lá Gente Achei super legal Essa ideia Prática E individual Você não precisa Porque a pessoa Às vezes está trabalhando Já pega ali o combozinho Rapidinho Um lanchinho E ao mesmo tempo Também passa Retira pra um lanche da tarde Ou liga também Exatamente A coxinha A mini coxinha O franguinho Pra levar pra comer mais tarde Enfim Vão ser várias opções Vai ter salada também Né É Uma pessoa quer comer Alguma coisinha Uma saladinha Também Também tem Açaí Né Nosso açaí Vem pra cá também Então O espaço ficou lindo A decoração Que eu falei A cozinha Vocês estão vendo aí As imagens O pessoal fritando Essas fritadeiras enormes Né Sim É É assim A demanda Ela pede Que seja dessa forma Então a gente Quer estar preparado Pra atender aí Conhecer nosso espaço Aqui na avenida Jundiaí 553 Quiosque Roseira Express Sejam sempre Muito bem vindos Sucesso sempre Vocês são uma graça A mãe Uma alegria De viver Três gerações Aí trabalhando Junto Empreendendo Fazendo sucesso Guerreiros Né A gente fica muito feliz Obrigada Muito obrigada mesmo Pra nós Muito obrigada Empreendendo Empreendendo